E aí galerinha, mais um vídeo aí pra vocês, porque estou aqui nesse momento aqui no Rio de Janeiro, e aqui é onde a pessoa gosta dele, porque aqui é com esportes radicais, skate, patinete, bike, velho, em geral. E aí na frente ali tem um edifício de um monte, um carro muito alto, e esse espaço ali é muito grande, e aí eu estou na parte final dele, então a gente tem esse esquema de lazer aqui pra mecalha, pra pessoa que curte esportes radicais, beleza? Só pra vocês curtiram mais um pouco aí, cada cantinho de Genebra, e o canal aí do Vigueira Grega no YouTube. Muito valeu, analisando aqui, dar uma chegadinha ali no... mais à frente ali pra fazer outro vídeo pra vocês. Falou, fui!